Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Jardim! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ah, eu preciso achar algum local pra mim poder me esconder Eu sou o Superman, porém a Mulher Maravilha está atrás de mim Ela quer me pegar pra poder ficar me beijando Ai caraca, eu preciso achar um local pra me esconder Ou então... Acabei de pensar Eu posso fazer uma base 100% segura pra poder me proteger da Mulher Maravilha E aí sim, ela nunca vai me pegar Então vai ser isso mesmo que eu vou fazer Como eu sou o Superman, eu tenho meus poderes de voar Eu preciso achar algum local pra me fazer a base Hum, pode ser aqui, eu acho que esse aqui é um lugar bom Hum, deixa eu pensar, deixa eu pensar É, eu acho que aqui tá um lugar bom pra gente fazer a nossa base Porém, hum, eu acho que eu vou tirar um pouco dessas árvores que tem aqui em volta Então, toma, toma Toma da minha... Ai, ai, toma, toma, toma da minha visão Ai caraca, nossa pessoal Coloquei fogo na árvore todinha Caraca, olha só A árvore todinha pegando fogo Será que essas árvores são indestrutíveis ou destrutíveis? Porque estamos num mundo totalmente fora do padrão do Minecraft Então, essas árvores aqui são árvores que não pegam fogo Com a minha visão de calor Com a minha visão de raio E elas não pegam fogo Como vocês podem ver aqui Elas não pegam fogo Por isso que não adianta Eu terei que utilizar a minha visão Apenas pra batalhar Contra a Mulher Maravilha, pessoal Porque a Mulher Maravilha tá solta por aí E ela vai querer ficar me beijando E eu não quero isso Então deixa eu apagar isso aqui Porque senão vai ficar mostrando Chamando atenção pra minha base Pronto, pessoal Ai agora eu só irei utilizar a minha visão Pra isso Caraca, toma ovelha Toma vaca Toma outra vaca Só pra isso, pessoal E pra batalhar contra a Mulher Maravilha Então vamos começar a fazer a nossa base 100% segura Deixa eu pensar, deixa eu pensar Eu acho que eu vou fazer a base assim Vamos começar aqui a fazer essa parte da base Ok Vamos fazer ela assim E eu quero fazer uma base totalmente diferente das que eu já fiz Pera, deixa eu arrumar aqui que eu errei Ok, pessoal Eu vou fazer uma base totalmente diferente E ela vai ser basicamente assim Aqui vão ser as janelas Ok Ok Aqui, certo Assim ficou legal Com três janelas, né Agora deixa eu fazer aqui também As janelas dessa parte de cá Aqui Ok E pronto A base vai ser desse tamanho aqui Eu não quero fazer uma base muito grande Porque senão A Mulher Maravilha pode Querer adentrar dentro da minha base E isso não vai ser bom, pessoal Então vamos fechar aqui E aqui no meio Eu vou fazer assim Eu vou fazer diferente Vou fazer um meio que um símbolo aqui Vamos fazer aqui Aqui Boa, pessoal Boa Conseguimos Deixa eu fechar aqui também E vai ficar esse símbolo aqui Para representar a nossa base do Superman E pronto Agora pera Mais um bloco Tá faltando aqui Ok Agora ficou com três blocos aqui Podemos fechar essa parte de cima Aqui, aqui e aqui Tá bom, pessoal Olha só como ficou a nossa base Acho que ficou legal Agora vamos fechar esse lado aqui todinho A parte de trás da nossa base E vamos fechar esse lado aqui também Eu preciso selecionar apenas o local Que vai ficar o bloco azul Que é exatamente esse bloco aqui E podemos continuar fechando ali As paredes, né Da nossa base Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos fechar aqui também Aqui também Agora aqui A gente coloca os blocos azuis Fecha aqui Colocamos o bloco azul E podemos fechar aqui A parede da nossa base Pessoal Na verdade aqui tem a janela, né E a gente tem que fazer Os dois lados iguais Para ela ficar 100% segura E aí sim, pessoal Quando ela estiver 100% segura Ninguém vai conseguir Deter O Super Homem Então vamos lá Vamos lá continuar aqui A construir a nossa base E temos que ser rápidos Temos que ser muito rápidos Porque a Mulher Maravilha Já tá por aí me procurando E se ela me encontrar aqui agora Eu não vou ter como fazer muita coisa Porque eu ainda não terminei A minha base, pessoal Então tá bom Aqui tá terminado Deixa eu ver A minha base Eu vou poder entrar nela Somente Somente Voando Pessoal Isso vai ser uma estratégia boa Porque Entrar somente voando Vai ser um pouco mais difícil Dela conseguir Me perseguir E entrar na minha base Caso ela traga reforço Ela pode trazer reforço Então a gente não sabe Agora Vamos fazer Lá do lado de fora Aqui do lado de fora A gente pode fazer assim Pessoal Deixa eu guardar isso aqui Deixa eu jogar esses itens aqui Que eu não vou utilizar Fora Que boa Eu preciso fazer aqui Primeiramente Uma coisa que eu não fiz Deixa eu pegar aqui Um pouco de madeira Que é fazer uma pá Pessoal Fazer uma pá Para poder retirar A grama do chão E fazer o chão Da nossa base Para ela ficar também Muito forte Pelo chão Porque não adianta A base ser Forte só Meio que por fora Pelas paredes Ela tem que ser resistente No chão também Então Vamos fazer aqui Ok Fizemos aqui Uma pá Agora Deixa eu entrar aqui dentro Boa pessoal Então Vamos agora Fazer aqui O chão Da nossa base E eu preciso fazer outras coisas Não posso ficar só Beijando a Mulher Maravilha Então Tá bom pessoal Agora Vamos passar aqui Um monte de grade Aqui por fora Assim ó Vamos colocar um monte aqui Para ficar mais resistente Desse jeito aqui Ó Boa Vamos colocar aqui Um monte desse arame Farpado Que assim vai ficar bem resistente A nossa base Contra a Mulher Maravilha Vamos colocar mais E agora vamos colocar também Dessas madeiras aqui ó Dessas madeiras aqui É bom a gente colocar Porque Essas madeiras aqui São bem resistentes também Então Ela nem vai conseguir chegar Perto da minha base Com esse tanto de madeira aqui Com esse tanto de defesa Pessoal Essas madeiras São um dos melhores itens Para poder defender Bases 100% seguras Aqui no mundo do Minecraft Por isso que Eu gosto bastante De utilizar Essas madeiras aqui Então Vamos terminar de colocar Aqui Boa E agora Aqui Eu vou colocar em volta Espinhos Pessoal Isso mesmo Isso aqui são espinhos Olha só Quando eu vou em cima Eu logo tomo dano Porque são espinhos E são espinhos Muito afiados Então Vale muito a pena A gente colocar Esses espinhos Super afiados Porque eles dão muito dano Nossa Olha isso Ranca Hum Quase dois corações De uma vez Caraca Dá muito dano Esses espinhos aqui Então Pronto Pessoal Coloquei os espinhos Por volta Hum Deixa eu pensar Agora Já sei Eu vou colocar Isso aqui Essas cercas Aqui Eita Pera Tô caindo aqui Toda hora Calma Vamos voltar Ali pra cima Vamos voltar Boa Pessoal Voltamos E deixa eu ver Eu vou colocar Isso aqui Eita Caraca Tô colocando De duas camadas Pera Não vai ser duas camadas Vai ser apenas Uma Exatamente Assim Então vamos lá Vamos colocar Essa camada De arame Farpado Aqui por cima E opa Pera Aqui pessoal Vamos colocando Vamos colocando Porque se alguém Tentar entrar Por cima Da parede Escalando A nossa base Não vai conseguir Porque Tem arame Farpado Falta colocar Falta colocar Aqui agora Boa Pessoal Finalizamos A parte Da nossa base Se você te segura Eu vou colocar Esses espinhos Aqui até Por dentro Porque caso Ela consiga Entrar E tentar Pular Aqui pra dentro Ela vai cair Nesses espinhos Pessoal Então A nossa base Está muito segura E muito forte Caraca Eu quero só ver Quando a Mulher Maravilha Tentar chegar aqui Quero só ver Pronto pessoal Finalizamos O que vocês acharam Na minha base Vocês gostaram? Comenta aí Qual que é a nota Pra minha base Eu gostei muito Pessoal Olha só E ainda Eu tenho um pouquinho De lava aqui Se eu quiser colocar Pra ficar mais legal ainda Porém a Mulher Maravilha Ela é Assim como eu Ela é bem resistente A várias coisas Então Ela não toma dano Para a lava Pessoal Por isso que Nem adianta Então É isso né gente Agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou ali Pra dentro Da minha base E eu só preciso Esperar A Mulher Maravilha Chegar aqui E tentar Atacar a minha base E olha o que aconteceu Tá cheio De mulheres Maravilha Lá fora Pessoal Olha isso Ela não veio Sozinha Olha o tanto Que tem lá Caraca Tem um monte Aqui Ai caramba Pessoal Eu vou ter que dar um jeito Tá calma 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 Vamos aqui Nossa Tem muitas Olha isso Tem muitas Tem muitas caindo Nas armadilhas No espinho Caraca Tá funcionando Tá funcionando Pera Caraca Pera 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 Eu vou ficar aqui em cima Eu vou ficar aqui em cima E olha só o tanto que tem ali Eu vou tentar eliminá-las Com a minha visão De calor Toma 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 Caraca Pessoal Coloquei um monte De fogo Mas elas Tomam muito pouco dano Pro fogo Então A gente vai ter que ir No soco Toma mulher maravilha Toma Caraca É muitas Pessoal É muitas Caraca Caraca Tá bom Calma Nossa É muitas Pessoal É muitas Eu não tô conseguindo E elas querem E elas Não 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 E elas querem ficar me beijando Pessoal Caraca Não Não Caraca Pessoal Elas querem ficar me beijando Ai caraca Caraca Eu acho que eu não vou conseguir Pessoal Eu acho que eu não vou conseguir Calma Eu vou pra cá Tem uma aqui Toma Ai caraca Caraca Deixa eu ver se tem mais algum aqui Porque ainda tem várias ali na frente Pelo jeito não tem mais nenhum aqui Ai só tem mais uma aqui Toma E será que essa foi a última? Deixa eu ver Conseguimos Não acredito Que nós conseguimos Sobreviver Não Tem mais uma Toma Toma Caraca Caraca Essa é a última E boa Pessoal Conseguimos Sobreviver Ao ataque das mulheres Maravilha Querendo atacar o super-homem Aqui no mundo do Minecraft 向 o Export Vamos lá Michelistre Que você Apa que 수가 É 外 Si Ilixi Vamos lá Gente Q Legenda Adriana Zanotto